Olá gente, aqui é a Lelé do blog Scrap Space da Lelé e hoje eu vou dar uma dica de um material super acessível e que a gente encontra facilmente e é um material alternativo que a gente pode utilizar nos nossos trabalhos de scrapbooking que é o tecido, isso mesmo. Às vezes a gente encontra uns tecidos tão bonitos, com as estampas tão interessantes e é um tipo de material que dá pra gente aproveitar, né? Fazer, por exemplo, apliques, né? E eu vou dar um exemplo com esse tecido aqui. Antes da gente utilizar, a gente precisa primeiramente fazer algo chamado laminar o tecido, o que é? O que é que significa? A gente vai colar o tecido sobre um pedaço de papel. Então, eu vou, por exemplo, escolher aqui uma florzinha dessas aqui, deixa eu abrir aqui meu tecido. Escolher essa daqui da ponta. Só pra exemplificar pra vocês como é que vai ficar. Eu vou passar cola no papel e aí você pode utilizar um pincel ou mesmo esfregar com o dedo, né? Eu vou esfregar com o dedo mesmo e eu vou colar o meu tecido esfregando ele pra que não fique nenhuma bolha, nenhum engilhado nesse tecido. E aqui eu espero secar, certo? Quando tiver bem seco, cola já tiver toda seca, eu vou poder cortá-lo sem que o tecido fique desfiando. Isso vai facilitar pra mim. Além disso, depois que eu cortar, vai ficar melhor pra eu colar, porque vai ter um papel aqui embaixo, né, do tecido. Então, quando eu for fazer o aplique dessa imagem no meu trabalho, vai ficar bem melhor, bem mais fácil de utilizá-la, certo? Então, eu vou esperar aqui secar e já já eu volto pra mostrar pra vocês. Pronto, olha aqui como ficou, certo? Vou mostrar aqui mais perto pra vocês. Olha que gracinha, gente. Não fica legal? Então, gente, é isso, né? É um material que é fácil de a gente encontrar, é barato. Quem trabalha com patchwork sabe que existem uns tecidos lindos com as estampas maravilhosas que a gente pode aproveitar no nosso trabalho de scrapbooking, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e tchau, tchau! 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 Tchau!